testemunhas ou dos acusados ou entre acusados e testemunhas, certo? No caso aqui, a primeira divergência diz respeito à presença ou não de Maílson na cidade de Vitorino Freire na época dos fatos. A acusada Franciane afirmou que ele estava presente aqui, Vitorino Freire, e ele, como vocês perceberam no interrogatório dele, negou esse fato. Então vamos iniciar. O Ministério Público pode reperguntar a respeito desse fato exclusivo. O Ministério Público pode repercussão. O Ministério Público pode repercussão. Exclusivamente, nada a ser falado. Doutor, Excelência, os empresários de Maílson, o professor Ramos, minha noite. está algo anunciado já pelo doutor Romulo Maílson, conviste a declaração da letra que está aqui e que ela reproduz e diz que tu estava e tu que executou junto com o Gonçalo a lei, eu vi uma letra eu vi várias vezes e elas reproduzem isso você confirma que estava aqui você continua assumindo esse fardo sozinho apesar da negativa deles a afirmação dela eu não vou responder nada Franciane apesar de tuas insistentes indicações de que Maílson junto com o Gonçalo tenham executado o crime ele arrastado Leila para o quarto e Gonçalo junto internado de ser fatalamente a vida dela ele deve inclusive que teve aqui em Vitruino Freire você tem a dizer isso? ele estava aqui em Vitruin sim, foi ele que matou a Leila foi ele que matou a cabeça de Leila defesa tem a inauguração? início senhor senhor é eu estou falando que é caralho você está de costa não está podendo ver mas olha pelo telão aí mas o agente está na minha frente aqui também mas eu lhe pergunto você esteve no Vitruino nesse período? não senhor você acredita que o Gonçalo com a Franciane tenha dado cargo à vida de dona Leila? eu não sei te falar isso não senhor e a quem atribui a Franciane está atribuindo a você e eu pergunto você tem algum conhecimento por ouvir dizer que teria sido o Gonçalo que teria feito isso? não senhor quer dizer que você não estava no período em Vitruino não senhor por essa razão você não respondeu a essa afirmação não rebateu essa afirmação de dona Franciane não senhor então quer dizer que você não esteve em Vitruino não senhor ok excelência não excelência não tenho porque já fizemos as integrações anteriormente obrigado